Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Desde o fechamento da empresa suspeita de lançar cinza de casca de arroz na sangra das charqueadas, os moradores da região não viam a água tão preta. Apenas em duas oportunidades, mas com intensidade muito menor, foi constatada por moradores a mudança radical da cor da água. Na época, suspeitou-se de despejo de restos existentes na empresa suspeita. A sangra da charqueada, que sofre com a poluição do esgoto, jamais teve a cor da água modificada por causa da poluição doméstica, afirmam moradores. Os lançamentos de resíduos industriais recomeçaram no início da semana. A suspeita é que cinza de casca de arroz tenham sido lançadas na sangra da charqueada. Mas o mistério aumenta de tamanho quando se sabe que não existe mais nenhuma empresa dentro do perímetro urbano efetuando queima da casca de arroz e, muito menos, produzindo arroz parboelizado. Na tarde desta terça-feira, um fiscal da Secretaria de Meio Ambiente esteve no local verificando a situação da sangra. Mas muitas perguntas ainda são feitas. Quem está promovendo esse crime ambiental? Como está sendo executado? Será que nossas sangras estão sendo utilizadas para despejo de dejetos industriais de outras localidades e, quem sabe, de outras cidades? A Lagoa TV continuará investigando a fim de saber o que está ocorrendo. Se você tem uma informação para esclarecer esse caso, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 99303734 ou diretamente com nossa redação pelo e-mail redação-arroba-lagoa-tv.com ou pelo telefone 3672-2835. Nós garantimos o sigilo de suas informações. Legenda Adriana Zanotto